Seriedade e credibilidade, assim se consolidou o programa Amigos do Mar, desde 2005 nas TVs regionais da Baixada Santista, criado e apresentado por Nívia Alves Francisco, comunicóloga de formação, publicitária e jornalista apaixonada pela natureza e a grandeza que o mar nos reserva. Nasceu em Santos, uma cidade que abraça o mar e abriga o maior porto da América Latina. Acho que precisamos de formadores de opinião que levem à sociedade brasileira a importância do mar. Nós estamos discutindo isso aqui desde o primeiro momento dessa mentalidade marítima. Um programa como o seu, eu acho que ele pode perfeitamente consolidar essa mentalidade marítima. É importante para o país. Por quê? Uma vez que a sociedade brasileira entenda que o mar é importante, com toda certeza ela vai entender que ter uma marinha é também muito importante. Sua experiência em rádio e TV colaboraram para a concretização do projeto e veiculação nas regionais da VTV, Band e Canal Universitário Santa Cecília, liderando com grande paixão e comprometimento. O conteúdo do programa Amigos do Mar conquistou a proximidade e o respeito das Forças Armadas. Rapidamente teve o reconhecimento recebendo medalhas das três armas. E assim, pôde acompanhar uma expedição antártica, estreito de Magalhães e Patagônia chilena, possibilitando a viabilização de programas especiais. Sem falar de vários outros episódios baseados em embarcações, projetos de preservação ambiental e marítima e lugares estratégicos como os dos arquipélagos de Fernando de Noronha e Alcatrazes, São Pedro, São Paulo e a Ilha de Trindade. Nível Francisco aproximou-se ainda mais dos temas administrativos e políticos com a pós-graduação em gestão ambiental e noções de oceanografia da USP, aprofundando-se nas questões que permeiam a vida em nosso extenso litoral. No ano de 2011, foi criada a plataforma de conteúdo do Amigos do Mar, onde passamos a navegar com site, vídeos e blog nas redes sociais, interagindo com o público. Nas redes sociais, interagindo com o público. Em mares do mundo afora, singrando por todos os continentes, conectando novos usuários e os vídeos no canal do Vimeo, os paraísos naturais dos nossos rios, bacia, portos dos mais de 8.500 quilômetros de costa molhada do Brasil. O Amigos do Mar acompanhou a praticagem do Rio Amazonas após uma missão de 10 dias. Voltou esclarecendo como o prático atua na maior zona de praticagem do mundo, com imagens em 4K de grandiosa beleza. Nós não podemos confiar totalmente nos equipamentos, nas informações de bordo, porque às vezes um ajuste errado pode dar uma posição errada, ainda mais uma navegação de precisão. Então, para isso, os práticos da Bacia Amazônica adquiriram uma antena de altíssima qualidade, que é aquela que está lá na asa, que ela está terminando de se orientar, e é ela que vai passar a orientar os meus equipamentos. Também esteve em Londres, na sede do International Maritime Pilots Association e MPA, que fica baseado no navio Wellington do Rio Tamisa. Contamos com o apoio institucional de quem é autoridade no assunto, da Marinha do Brasil e do Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo, com um amplo aparato científico, com entrevistas e artigos que contribuem ainda mais para enriquecer nosso conteúdo. Almirante Guerra, como o senhor vê um programa específico como Amigos do Mar, que trata da mentalidade marítima, Amazônia Azul, meio ambiente e assuntos portuários? Olha, a Marinha sempre, toda vez que ela pode, ela procura mostrar ao povo brasileiro a importância do mar. Então, qualquer projeto que venha trabalhar a educação, que venha trabalhar o conhecimento, que venha mostrar à população brasileira o que é o mar para o Brasil, isso aí é uma atividade que a Marinha sempre apoia, que é mostrar para o povo brasileiro a importância que é o mar para a nossa população. O real entendimento da importância ecológica, turística, histórica e geográfica de nossas águas se faz necessário em um país de grande extensão como o Brasil. Despertar esse interesse de maneira efetiva e transparente é a certeza de envolver nossas crianças e jovens em um processo fundamental e determinante para o futuro de todo o planeta. Eu acho o trabalho de vocês, em prol da mentalidade marítima, importantíssimo. O país até hoje ainda não obteve essa consciência e é com pessoas como vocês que talvez algum dia ele consiga obter essa consciência. Parabéns! A plataforma de conteúdo do Amigos do Mar é peça-chave nesse processo de conscientização, estimulando de diferentes formas o respeito, a admiração e a mentalidade marítima, assim como o senso de proteção e preservação da nossa Amazônia Azul. O nome atribuído pela Marinha, Amazônia Azul, deve-se à importância que esta imensa região marítima, situada na fronteira leste do Brasil, cuja área e potenciais estratégico e econômico, assemelham-se ao da Amazônia Verde e pela qual todos os brasileiros têm a obrigação de zelar e proteger. Para os parceiros que contribuem com o patrocínio, associar sua imagem, sua marca é uma oportunidade única de conectar-se a esses usuários de forma pertinente, colaborando com oferta de conteúdo de seu real interesse, podendo assim divulgar seus produtos, suas ideias e também seus ideais. Expandindo assim sua presença digital, através de conteúdo interativo e instrutivo, é possível informar e educar acerca da importância de todo o ecossistema, sem deixar de lado o rigor e embasamento das informações. Entre em contato com nosso departamento comercial. Estaremos sempre abertos para novas parcerias. Conheça os projetos ousados e inovadores ao lado de grandes marcas. www.amigosdomar.com.br Programa Amigos do Mar, um verdadeiro oceano de informações. www.amigosdomar.com.br